Nessa semana o Jornal Nacional mostrou indústrias de diversas áreas que continuaram crescendo e empregando, mesmo com a crise econômica mundial. Hoje você vai conhecer uma atividade do setor de serviços que está contratando, porque cresce exatamente nos momentos difíceis, quando é preciso diminuir custos. O repórter Luiz Gustavo mostra que as empresas de tecnologia da informação vão abrir 40 mil vagas este ano. Vaga tem. Nós precisamos de profissionais, de desenvolvedores de código, os programadores, analistas de negócios, gerentes de projetos. O salário é atrativo, varia em torno de 3 mil a 5 mil reais mais ou menos. Mas candidato mesmo são poucos. As empresas de TI e tecnologia da informação nunca tiveram tanta dificuldade para contratar. A escassez de profissionais é tão grande que o emprego passou a vir antes do diploma. A gente faz um processo de seleção de estagiário, um processo grande, bem amplo, já sai empregado. Às vezes antes de formar. O crescimento do setor tem sido maior que a oferta de mão de obra qualificada. Segundo a Associação Brasileira, que representa as empresas de TI, até 2011, 100 mil postos de trabalho vão ser criados nesse segmento. Só no ano passado foram 33 mil, o que dá uma média de quase 100 vagas preenchidas todos os dias. Para completar o quadro de funcionários, esta empresa decidiu recrutar profissionais do interior. Jean aceitou a proposta. Muita gente que não se especializa achando que não tem demanda de empregos, aqui na capital tem bastante empregos. A justificativa para a expansão do setor é simples. Esses profissionais são pagos para criar soluções que possam reduzir custos e aumentar a produção das empresas. Combinação perfeita para momentos de dificuldades financeiras. Eu me sinto tranquila, porque na atual crise, tantas pessoas perdendo emprego, e a gente saber que esse mercado ainda está aquecido é muito bom.